Para Lisieiro, mais atrás, o passe feito para o Léo, ele faz a finta para cima da marcação do Edenilson, entrega na altura da esquerda, quarenta meia, com o Reinaldo, dominou Gabriel Sara, invadiu a grande área, pé esquerdo, tentou o chute, colocado, emplacou! GOOOOOOOL! É do São Paulo! Gabriel Sara! E o arquivo agroviário, depois da ótima jogada, e começou pelo lado esquerdo, com o Reinaldo fazendo o lançamento, deixou para trás o zagueiro do Inter, e tentou no chute cruzado, a finalização de Vence Ferreira! Não deu para o goleiro Marcelo Lomba, aos quatro minutos e meio, de bola rolando no primeiro tempo, eu confirmo, Gabriel Sara, 21 na camisa, faz... São Paulo, 1, Internacional, 0! O detalhe do gol, Guilherme Pradela! O detalhe, Hugo Lago, é que o São Paulo, já fez muito gol, assim, na temporada.